Hoje tamo na Turquia, moleque! Olha a cambada de vagabundo! Esse aqui é o napolitano. Fala ai o que tu aprendeu com o brasileiro. Quais as palavras? Isso ai que o italiano aprendeu. Os brasileiros só ensinaram merda pra ele. Esse aqui é o gigante. Namora com uma brasileira. O gigante! Pega uma brasileira do sul. Namora do sul do Brasil, da cidade das flores. Florianópolis. Aqui a mariquita ficou... Mariquita é você filho da puta. Você tem chupar rola todos os dias. Dá a noite chupar rola. Esse aqui passa ai e ficou. Fez a unha, fez bronzeamento artificial e escova no cabelo. Olha a cara dele, olha o cabelinho dele. Aqui é o romano. Aqui é a Roberta. Pio inteligente. Vagabunda italiana! Cachorra da Itália, moleque! É vero mano, você não é vagabunda. Não, não, não é vagabunda. Aqui é o dono da máquina, o desgraçado. Arrastei esse desgramado aqui pra trabalhar. E o que você quer fazer? Ai vai! Ah, a tua opinião. Ah, é preciso... Quanta opinião? Um, dois, três, quantas opiniões? Eu quero a tua opinião. A melhor! A melhor? A melhor, a melhor. A melhor. A melhor. Um barco, um barco, um barco, um barco, um barco, um barco, um barco. Um barco, um barco, um barco, um barco. E um barco. Está filmando? Está filmando? Agora estamos na Turquia, moleque. Não olha aí o visual da parada. Olha, tem até uma fonte ali. Um barco, um barco. Um barco. Um barco. Um barco, um barco. Um barco, um barco, um barco. Um barco, um barco, um barco. Um barco, um barco. Quanto se ne vanno quelli da tala? Donner, um barco. Quanto se ne vanno quelli da tala? Shish kebab. Ah, Alibaba. 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 É muito pequeno. É muito pequeno. Mas por que Alibaba tem um barco grande? Nunca vi ele, não sei. É uma característica de todos. É muito bem, é muito bem. A gente tem que morar a 4,40. É mesmo cara, tem que ir de ônibus. Aqui é o bandido aqui que trabalha comigo. Esses malucos aqui. Esse aqui é o palhaço. Esse aqui é o Marco. Namora com uma brasileira, o desgraçado. 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 Doi. 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 é grande, uma grande cidade é para fazer tudo o seu design eu penso, te lo juro eu quero dizer que eu sou o protestante quando eu chamo no eu mandei a fazer o coloquio e eu te lo juro vestido da família não sei o vestido da família não sei o vestido da família não sei o que eu não sei capindo não sei o que eu não sei capindo não sei o que eu não sei o que você interessa o que é o que você replicate é o que eu não gefallen se você não Uni tuA você tem em qualidade é moleque Auditura Jorge eu não sei por que você pode não assistir minha roupa é am forum das 48� semana O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma hora de... Chapa o Globo! Dica a 6a! É isso? É isso aí? Não, não é ideia, mas não é ideia, que são uma gripe incrostante, que não tiveram mais! Que não tiveram mais! Ah, não, não... Ah, não, não... É que é que você está tomando! Cracca é liberada aqui! Não, não, não... É que você é um brilhado! Não, não... Você está bem? Sim, está bem! Sim, sim! Depois do crack, vamos fazer o cuoco e a galinha! Fazemos vários grupos! É, hoje deve fazer um espetáculo, nós vamos lá! Ele faz o cuoco e faz a galinha! Não faz a galinha, não faz a galinha! Vamos lá! Vamos provar um pouco! Provar que? Não, eu não sei o que deve fazer! Eu não sei o que deve fazer! Eu era um brilhado quando faz a galinha! É, aí... Hoje, quando finirei da cura, eu não sei o que... 5 minutos! Eu não faço o que deve fazer! É, sou Deus, porque faz da video a galinha! Eu era um brilhado quando sai a galinha! Ele foi um brilhado! Ele tem que아니ou! Essa é a galinha... Obrigado, eu sou o bônj1 que importei. Você é bônj1 que importei! É a área. É aria. É aria. É uma maria fumaça. Maria fumaça? Eu não consigo fugir, isso não é? É perigalíssimo. Eu tenho que ir para a polícia agora. Que bebe. Isso não será mal. Isso é parido também do fogo. Cadê-se abrir o nariz? Cadê-se abrir o nariz? Cadê-se? 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 Caralho. Eu tenho um abraço. Mas não é um craque aqui, velho? Caralho. Caralho. Caralho.